Música Recordar é viver diretamente aqui do ensaio da Irapuro da Moca Estamos aqui com Viviane Colombo Que é a terceira porta-badeira do Irapuro da Moca e da Estácio de Sá Vivi, como tá essa ponte aérea, hein mulher? Meu Deus do céu, uma loucura, uma loucura São duas energias diferentes, dois carnavais diferentes Mas o amor é o mesmo Então é tudo maravilhoso, vale a pena cada minuto de viagem Cada minuto de prazo Também estamos aqui com o Brito, mestre de sala da Vivi Brito, tava perguntando agora pra Vivi, como tá essa ponte aérea dela, né? E como você faz pra manter o ensaio, ficar esperando ela aqui um pouquinho pra ensaiar? Ah, na verdade assim, a gente já ensaia junto em mais três escolas, então é muito mais fácil A nossa rotina é mais dela comigo do que no Rio Então não tem muita dinâmica fora disso A gente ensaia praticamente todos os dias Bacana E a Vivi não foi boba, né? Trouxe o apresentador dela, do Rio Vitor Cavalcante, que também é apresentador do Paraníso, do Tuiuti E entre outras, que ele também parece a Renata Banhara, né? E aí, Vitor, gostou de São Paulo, né? Gostei, tô muito feliz de estar aqui Tava sempre com a Vivi, né? Uma amiga que o carnaval me deu Então onde ela estiver, eu vou estar com ela sempre E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso carnaval Muito obrigado Bom, agora, o Brito chegou agora O Brito vai deixar o recadinho pra comunidade do Irafuru Alô, comunidade Mocense Vamos pra cima, esse é o nosso ano Bora ganhar esse carnaval! Recordar é viver Porque aqui a melhor escola de samba É a sua É a sua